Em maio, há 25 anos atrás, cabelo preto ainda, garotão, subiu na edificação lá no prédio para fazer exame de obra e tudo. Estamos aqui no sábado último, em fevereiro de 2023. Sobre esse tempo. Roberto Vasco. Eu coloquei, voltando ao tônimo tempo, hoje me encontrei comigo. Não matei minhas saudades deixadas no tempo antigo, 25 anos antes. Ver meus anos fulgurantes foi como o doce castigo. Muito bem, Vasco. Muito bem, Vasco. Muito bem.